Olá, bem-vindos de volta a Pedas e Efeitos para mais um Demo Review. Hoje vamos falar de um pedal da Landscape Audio. Se você acompanha o canal, o site já deve ter visto material sobre as Isopower aqui, que são fontes maravilhosas da Landscape, mas o pedal da Landscape é a primeira vez que aparece por aqui. E vamos começar com o Spring Reverb. Reverb super simples e prático. São três controles no Spring Reverb. Você tem o controle de volume, você tem o controle Type, que vai selecionar o tipo do tanque do Reverb, que vai de Small, Medium e Large. O Small simula um tanque pequeno de duas molas, o Medium simula um tanque grande de duas molas, e o Large simula um tanque grande de três molas. E você tem o Decay, que você vai ajustar o tempo de decaimento das reflexões do Reverb. Ele vai de 5 milissegundos, ou seja, super curto, até dois segundos no máximo. No Short ele vai de 5 a 50 milissegundos, no Medium de 50 milissegundos a 500 milissegundos, e no Long de 500 milissegundos até 2 segundos. Vídeo de hoje, Dan Electro DC-3, mais um xodó aqui, amplificador Mini 8 da Solamp, e esse é o meu som limpo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto